Oi, Roberta, bom dia, seja bem-vinda na NET. Vamos pintar aí, tem um lançamento da Mega. Semana que vem é aniversário da minha filha. Bom dia, Roberta, bom dia, Nana. É aniversário da minha filha, né? Então tem esse lançamento aqui da Mega, que é da Rose Ferreira. Vamos pintar. Ela sempre, minha filha é o contrário das meninas, né? Minha filha, eu não dou toalhinha pra ela. É difícil eu mudar toalhinha, eu dou. Eu pinto os farinhos de prato pra ela. E a gente vai fazendo aí. Então vamos começar, né? Esse aqui é o stencil. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Ver aqui que é melhor. ST-342. Ó. Pra vocês verem aí. Ó, ST-342. Bom dia, Cleusa. A Roseli. Bom dia, Bárbara. Lucimara. Bom dia. Esse aqui é o stencil da Litoarte. Coleção da... Da Rose Ferreira. Então vamos começar, né, gente? Eu vou começar... fazendo uma marcaçãozinha bem de leve aqui no nosso vidro. Tá? Que ele vai ser transparente. E essa marcação eu vou fazer com cinza lunar. Eu vou pegar bem pouquinho a tinta, porque é só uma... marcação de leve. Tá marcando, né? Bem de levinha, ó. Quase nem... Nem aparecer mesmo, tá vendo? Quase nada, ó. Pra eu poder separar aqui a parte de cima... na parte de baixo. Só uma marcaçãozinha aí. Quase nem dá pra ver. Bom dia, Elisângela, Vera. Sejam bem-vindas. Vai compartilhando... esse vídeo aí. Bernadette, Kátia Regina. Bom dia, Lucimara. Bárbara Cristina. Roseli. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado. Vai deixando seu joinha. Compartilha. Fui lá na Mega. Muito legal esse ano, viu? Todos os anos, né? Aliás. É difícil a gente... tem um ano aí que... que não tá legal, né? Todos os anos... sempre estão muito legal. Então, tá certo. Eu vou começar pela parte de baixo. Tá? Essa parte de baixo... eu vou começar o seguinte. Nas beiradinhas, nesses... cantinhos aqui... ao invés da gente ficar usando o rosa bebê... Obrigada, Sônia. A Bernadette das Graças, primeira vez. Seja bem-vinda, Bernadette. Então, gente, eu já vou começar esse cantinho aqui... que é onde vai ser a luz... eu vou começar colocando a cor Flamingo. Você também pode colocar... a cor Coral, tá? Como a gente tá trabalhando... com tons claros... normalmente os tons de vermelho... esses tons... eu não gosto de colocar diluente, tá? Essas laterais aqui, ó... elas têm um pouco de luz, né? Então, normalmente eu não gosto, não... de estar usando diluente. Porque a cor muda, né? Ela vai... vai mudando. Obrigada, Sinara. Deus abençoe. Tá tudo bem, Maria Luísa. Aos pouquinhos eu vou respondendo aí pra vocês. Então, gente... eu passei aqui a cor Flamingo... mas você pode colocar o Coral também. Na verdade, eu ia colocar o Coral... é que eu não achei. É tanta tinta, né, gente? Na hora que a gente precisa, a gente não acha. Ela tá ali na nossa frente... mas na hora que a gente precisa, a gente não acha. E agora eu vou vir com o vermelho vivo... com bastante cuidado, tá? Esse tecido que eu tô pintando... é um pano de prato... mas não é um tecido adequado... pra pintura, não. Porque ele é aqueles tecidos que é pé de galinha, sabe? Então, esses tecidos de pé de galinha... ele puxa muita tinta. Vocês podem reparar aí... que eu vou pintando... mas ele puxa muita tinta. Oi, Déia! Obrigada! Convida as meninas aí mesmo... pra aproveitar aí essa... essa live. Tomara que a internet funcione direitinho, né? Não dê problema. Hoje não tá chovendo... o dia tá bonito... Então, tomara que fique tudo... certinho. Quando vai chegando aqui na beiradinha... onde eu passei o flamingo... você não vai passar por cima... você vai dar uma mesclada nele. Se você preferir também... você pode passar o rosa bebê. Tá? No mesmo lugar onde eu coloquei o flamingo... você também pode passar o rosa bebê. você passa ele primeiro... e depois... você vem depositando o vermelho. Aqui dentro... Como você se sente? Por que meus sentimentos têm a ver com isso? Tava muito bom. Eu queria ter tirado bastante foto lá na Mega. Só que a Mayumi tava fazendo uma... Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. Primeira vez também. Então, Maria... os tecidos que eu uso... pra fazer minhas pinturas... de pano de prato, né? Pano de prato... eu gosto de usar... o... Santa Margarida. Porque ele é um... ele é um tecido... não que o da Ibirapuera Têxtil... e o da... como é que chama? Ai, gente. Me lembra aí o outro nome do... tem um tecido... tem um outro tecido que é... não é em goma têxtil. Ai, Jesus amado. A Eleonora Costa usa muito ele. A... A Ivanice, Isabel, Marcos Rodrigues... esqueci agora o nome do outro texto... do outro tecido. O Ibirapuera Têxtil... e o tem um outro que é parecido... eles são tecidos bons. Só que eles são tecidos... caros, né? É uma linha de peça... pra gente tá pintando... o que é cara. E também... na minha opinião, né? Eles não... não enxuga muito bem, sabe? Porque tem gente que mesmo assim... gosta de pintar... e enxugar alguma coisa, né? fazer alguma coisa. E ele já não... não é tanto assim, né? Pra tá enxugando... pra tá... fazendo... não é muito legal, não. Então, eu uso... eu gosto de usar o Santa Margarida... porque é um tecido grande... tá, Maria? Ele é um tecido grande... ele... não... é um tecido adequado pra pintura... ele não chupa muita tinta... eu não sei em que cidade você mora... aqui em São Paulo... é fácil você achar o Engoma Têxtil... e o Santa Margarida... só que o Engoma Têxtil... ele encolhe demais... né? Um tecido que ele encolhe muito... na hora que você lava ele... ele vira uma... uma tripinha... já o Santa Margarida... não... além de ele ser um tecido grande... que ele é... 72 por... 50... ou é 51... é uma coisa assim... ele é bem grandão... e ele quase não encolhe... agora... quando eu vou pintar... as minhas bonequinhas... que não é exatamente... pano de prato... eu gosto de usar o percal... pra fazer as minhas eco-bag... eu gosto de usar o brim... ou a... como é que chama? gente... eu tô ruim de memória hoje... algodão cru... lembrei... gosto de usar algodão cru... aí... o que que nós vamos fazer agora... gente... ó... nós vamos levantar o nosso estêncil... certo? e a gente vai vir preenchendo aqui... ó... cuidado pra não passar muito em cima... do que você já passou... aquele flamingo... lembra que a gente passou o flamingo? você vai vir agora... completando... pode usar um estêncil... um pedaço de papel... pra você completar... ó... e ele continuar retinho... tá vendo? e a gente vai completar... todas essas partes aqui... você pode usar... tanto um pedaço de papel... como você pode usar um tecido... um tecido não... perdão... falei errado... um... um estêncil, né? o próprio estêncil... então, Bernadette... saco... sacaria, você quer dizer, né? você pode usar a sacaria... depende do que você vai... ah, é... lembrei... a Maria que me ajudou... é a Stilotex... é isso mesmo... realmente... então, ela tem muita goma... então, pra você... tá... usando pra qualquer outra coisa... é só pra... não é muito legal, não... não gosto muito, não... ele é bom pra pintar, mas... pra utilidade mesmo... ele é só um tecido mais pra enfeite... agora, no caso de saco... que a colega aqui... oi, Marisa! bom dia! no caso de saco... que você perguntou, Bernadette... você pode usar sacaria... mas depende do que você vai usar... para que você vai usar... porque sacaria... ele é um tecido também... bem grosseiro, né? ele é mais um tecido... vamos falar assim... como se fosse pra pano de chão... né? mas pra você enfeitar ele... perfeitamente... ele só... usa bastante tinta, né? ele é um tecido... um tipo de tecido... que ele absorve bastante tinta... então, a única parte ruim dele é isso... essa parte da... do tecido... que ele absorve demais... tinta... ele é igual ao pé de galinha... a mesma coisa... pé de galinha eu não recomendo pra ninguém pintar... eu tô pintando porque... minha filhinha vai levar pra escola... vai pra usar lá na... na mesinha dela... então, eu sempre gosto de pintar... eu uso a toalhinha... eu dou pra ela... eu pinto pra ela... lavar a mãozinha... enxugar a boca, né? quando vai no banheiro... escovar os dentes... mas... pra ela usar mesmo... eu gosto de dar pano de prato... pra ela... é fácil pra lavar também, né? é, então... aí no Rio, se eu não me engano... Bernadette... deve ter bastante da Estilotex... porque alguém me disse... que aí não tem muita dificuldade... pra tá achando, não... tá? agora a gente vai começar a fazer a sombra... você pode usar aqui... aqui eu usei... eu comecei com vermelho vivo... mas você pode usar... bom dia, graça... bom dia, Gimenez... primeira vez... a Gimenez também... seja bem-vinda... você pode usar... no lugar do vermelho vivo... você pode usar um... um vermelho... uma goiaba queimada... aqui é uma base, né? aqui a base a gente pode fazer ela de... de várias formas, né? então vamos lá... agora a gente vai começar a fazer a sombra... nós vamos pegar aqui... o púrpura... lembra aquele quadradinho... que eu pintei aqui, ó... nesse meinho... então a gente vai começar, ó... separar... e você vem esfumaçando... essa tinta pra dentro... tá vendo? você deposita a tinta... não precisa colocar muita tinta... eu sempre falo... que é melhor você começar a trabalhar... do pouco... é verdade, Lu... é melhor, né? pra enxugar... pra enxugar tem que ser mesmo... esses tecidos da Estilotex... e virar poeira texto... é mais pra... pra... pra enfeitar, né? aqui... onde eu moro... o pessoal gosta de... de ter o tecido assim... a pintura... mas elas também gostam... pra enxugar a louça limpa... né? as meninas gostam bastante... pra tá enxugando a louça limpa... agora, gente, ó... nós vamos começar a contornar... lembra que tinha aqui também... essa divisão aqui fora... mesma coisa, ó... e tem a daqui de baixo, ó... tá vendo? aqui, ó... essa divisão aqui... então, uma sombrinha bem pequena... aqui na parte superior... porque você já fez uma... do lado de dentro aqui, ó... tá vendo? então, você não pode... aumentar muito essa sombra... nessa parte de cima... e você vem aqui marcando... a parte de baixo... então... e aqui onde eu moro... as meninas, elas gostam... de comprar os panos enfeitados... mas... um pano que... dê pra... pra tá enxugando... a... louça limpa, né? elas gostam muito disso... nós estamos começando a dar... forma aqui pro nosso trabalho... então... isso aqui que eu tô pintando... Silvana... Oi, Sueli... bom dia, tudo bem? Então, aqui o que eu vou pintar aqui... minha querida... é... esse extenso aqui... de docinho... de balinha da... da Lito Art... é o lançamento aí... da Mega Atresanal... e eu vou tá pintando ele aqui hoje... Então, a gente vem aqui, ó... devagarzinho... eu tô com um pincelzinho chato... lixado e aparado... se você não sabe lixar o seu... o seu... o seu pincelzinho... tem o canal da Marta Beatriz... e o canal da Ivanice Isabel... elas ensinam lá... como... que você pode tá... trabalhando aí... essa parte do... do seu pincel... como que você lixa... e apara ele... inclusive eu tô devendo... pra minha amiga Jamile... uma visita pra ela... pra também ir lá... ajudar ela com esses pincel aí... que faz muita diferença, viu, gente? um pincelzinho bem lixadinho... aparadinho... a gente consegue desenhar melhor... faz muita diferença... vamos deixando secando... tá vendo? a gente já marcou aqui... a parte de baixo aqui... tá dando pra vocês verem direitinho, gente? tá, né? com esse mesmo púrpura... lembra que tem uma divisão aqui em cima? essa divisão... ela tá bem aqui, ó... eu preenchi... é bem onde você preencheu... tá vendo, ó... dá pra ver aí? ó... contorna aqui um pouquinho... pode descer mais... essa sombra aqui, ó... e você vem bem na divisa aqui em cima, ó... bem onde você cobriu com o... cobriu aquela marquinha, né... do estêncil... vem marcando aqui... aí o que que a gente vai fazer agora? a gente vai fazer uma sombra aqui em volta aqui, ó... de toda... esse nosso meinho aqui, ó... ó... a gente vai fazer uma sombra... tudo aqui em volta... eu sempre gosto também... quando eu preciso... trabalhar sombra... essas coisas... eu sempre gosto... a internet tem hora que não ajuda, viu? às vezes é melhor... fazer live... porque dá tanto trabalho... ficar gravando... aí tem que passar pro computador... tem que passar pro programa... tem que ir... nossa, uma outra bareira... tá querendo me dizer... as internets também tem hora que não ajuda, né... vamos compartilhando aí... pras meninas... pra ninguém perder nada... então, gente... continuando aqui, né... tá dando pra ver aí, né... certinho... se cair, eu volto de novo... tá? não se preocupem... se não reiniciar, eu volto novamente... não se preocupem... eu vou deixar secando aqui um pouco... eu vou só fazer um contorno aqui, ó... de leve, ó... ó... não até o final... esfumaça... vem a tinta... não deixa ela parada... seja sincero... você faz essas coisas pra mim... ó... você esfumaça... a parte de baixo... não a de cima... pra emendar... a sombra... eu tô fazendo bem embaixo... tudo aqui agora a gente tá fazendo... com a mão livre... a gente não tá usando o extenso ainda... e agora daqui pra lá... pega bem lá na pontinha... então, pra dar tempo de secar... e a gente conseguir achar as cores aqui... nós vamos fazer a parte do meio... tá vendo? você sobe... a gente vai subir com a sombra... mas não... não até o final... essa parte do meio aqui... nós vamos deixar sem sombra... tá? fejam bem-vindas todas vocês... quem entrou novamente aí comigo... então, vamos deixar aqui secando um pouco... e vamos aqui pra essa parte... do meio agora, né? que é aqui, ó... essa parte do meio... a gente pode até... pintar ele todo... de preto... mas eu não vou pintar ele de preto... preto todo, não... eu vou pegar o cinza chumbo... que é um cinza bem escuro... tá? tô pegando o pincelzinho... que tá sujo de vermelho mesmo... não tem problema... então, primeiro eu vou pintar o cinza chumbo... cuidado pra não ir pra debaixo do estêncil... com o cinza chumbo... com o cinza chumbo... nós vamos pintar... o lado de cá... bom dia, Rita... seja bem-vinda... desculpa aí que a internet... deu ruim aqui... tive que começar tudo de novo... então, ó... essa primeira parte... eu pintei o cinza... chumbo... eu usei o cinza chumbo... nessa primeira parte de fora... na parte de dentro... eu já vou usar o cinza... não é o cinza claro... é o cinza... que é um tom um pouquinho... mais acima... vamos compartilhando o vídeo... né... pra todo mundo tá vendo aí... aqui o que que eu vou fazer agora... eu já vou tirar aqui... pintar aqui a mão livre mesmo... tô pintando num tom mais claro... tá... eu pintei o cinza chumbo aqui... do lado de fora... e agora do lado de dentro... eu tô usando o cinza... ó... a gente tira o estêncil... e agora... vamos pintar... sem o estêncil, né... então... com o cinza chumbo... nós vamos completar aqui... do lado de cá... ó... com o cinza... cinza... oita... com o cinza chumbo... agora foi... nós vamos completar aqui ó... ó... tá vendo... nós vamos fechar toda essa parte aqui... que ficou... aberta... ó... e a gente vem aqui... e a gente vem aqui... completando... bem a linha de cima aqui ó... eu comprei uns estêncils de cachorrinho tão legal na joia... nossa... achei tão bonitinho... ele é simplesinho... não tem muita coisa não... mas... é tão bonitinho... pode postar seu comentário aí... que eu vou respondendo... fazendo aqui... mas eu tô de olho aí... ó... tô completando aqui ó... deixa eu... deixa eu só fechar essa porta... que eu era uma escenaria aqui... que... tá todo vapor hoje... esse diminui um pouco esse barulho hein... então com cuidado ó... se eu tiver alguma dificuldade em tá... fazendo isso... você pode colocar o estêncil e puxa ele um pouquinho mais pro lado ó... tá vendo? tá? se você sentir um pouco mais de dificuldade de fazer ele... a mão livre... você pode usar o próprio estêncil ó... que ele preenche... e a mesma coisa agora com o cinza... né? agora eu tô voltando aqui com o cinza ó... vendo? eu tô usando o estêncil... caso né... você tiver alguma dificuldade... você usa o estêncil... se não você bota ele lá pro cantinho... e você vem aqui... com a pintura gestual mesmo... eu vou usar aqui três tons de cinza né... as mandala tem uma moça... eu não sei... eu não lembro... não sei o nome dela... é Rosiris... Rosiris alguma coisa lá na Mega... gente que lindeza... que espetáculo aquelas mandala dela... mas... o que é bonito... a gente tem que admirar né... é verdade? muito lindo... muito caprichoso o trabalho dela... o que é bonito... a gente tem que admirar né... muito lindo... muito caprichoso o trabalho dela... gente... é um trabalho muito lindo... agora gente... nós vamos pegar... então eu usei... o cinza chumbo... o cinza... e o meio do meio... agora vai ser o cinza claro... que é essa outra parte do estêncil aqui ó... tá vendo? tem essa outra parte do estêncil... nós vamos encaixar ela aqui... ó... nós vamos encaixar ele bem aqui... vamos ver com o cinza claro... e vamos fazer aqui a parte do meio... aqui eu vou falar para vocês uma coisa que eu fiz aqui agora... que não é o que segue o estêncil... tá? eu fiz um pouquinho... diferente né... do que... do estêncil aqui... mas é porque eu quis... então eu vou puxar um pouquinho para fora... vou fazer as florzinhas aqui de fora... a florzinha agora nesse momento eu estou mais só marcando... que a gente ainda vai fazer uma sombra aqui... então eu estou só marcando... não precisa nem ser muito forte... pode deixar ele secar completamente... para depois você fazer... tá? vou vir agora... com um pincel bem... bem pequeno... vou dar um pequenininho aqui... e a gente vai vir fazendo uma sombra aqui... então nós vamos começar a nossa sombra aqui ó... do lado de fora... com o preto agora... tá? e vem esfumaçando... ó... você vem esticando a tinta... vem esfumaçando ó... com preto... tá? agora do outro lado... conheci aí o professor Marcos Rodrigues... excelente pessoa... bom dia... milagros... milagros... milano... bom dia... Rita Sena... seja bem-vinda... conheci aí o professor Marcos Rodrigues... que eu fiz a aula dele aí... indico pra caramba... pode comprar que eu indico... muito boa a aula dele... ele não sabe só pintar... ele tem uma dinâmica também muito boa... pra tá explicando... não tem como não fazer viu gente... se vocês seguirem certinho... os passo a passo que ele ensina... que ele fala... não tem como... não dizer... ai... não vou conseguir... não tem como... aqui gente... ó... eu vou contornar... vou fazer uma sombra... aqui do lado de fora... também ó... tá vendo... do lado de fora desse... desse meinho aqui... onde fica... a... 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 negocinho aqui né... que... que vira... também vou vir fazendo uma sombra aqui... do lado de fora... sempre tira o excesso do pincel... o clube da Warner Channel Brasil... com os comentários de... Giovanna Fernandez... Manu Cavaci... Isa Loto... Lelficon... Foquinha... e muitos olhos... além de entrevistas exclusivas... direto na premiação... com o canal... consegui ver uma aula da Gorete... também... Gorete Gurgel né... muito legal... muito legal a aula dela... muito simpática... muito legal ver ela... explicando... esse ano eu não consegui ver a Eleonora... o ano passado eu vi... mas esse ano aqui eu não tive tempo... eu não consegui... Oi Adair... seja bem-vinda... tá aí sempre curtindo... muito bom isso... Conheci aí a Rosa Ferreira... muito legal... muito talentosa... tem umas artesãs aí... que tem umas mãos de fada mesmo né... sabe pintar muito... conhecer a Verônica pessoalmente... eu só conheci ela... virtualmente né... e tive a oportunidade... de conhecer ela pessoalmente... muito linda também... as pinturas dela... no estande da Trucolis... estavam... linda linda linda... eu coloquei aí... no meu Face aí... aqui gente... onde eu marquei... lembra que eu marquei... com as folhinhas... ó... você pode... fazer uma sombrinha aqui também... não em tudo... mas só em algumas partes né... essa parte de cima aqui gente... você vai fazer assim ó... aqui é aquela parte... onde você coloca a moedinha... sabe que a gente coloca a moedinha... então... você vai continuar o círculo dela... aqui embaixo ó... circulou... eita... hoje eu tô difícil hein... tá vendo ó... e vai escurecer um pouco mais... dá um pouquinho mais de profundidade ó... nessa parte aqui... tá vendo... vai dar um pouquinho mais de profundidade... aqui também ó... esse meinho aqui ó... dessa divisão... você também vai vir com o preto ó... bem pouquinho a tinta... sem pressa... artesanato... não pode ter pressa... se a gente tiver pressa... não sai nada... e você vem ó... dando uma profundidade... bem... bem atrás aqui ó... tá legal aí pra vocês gente? tá dando pra vocês verem? tá cortando muito... como é que tá? e ó... você já vem sombriando aqui também ó... sempre pouca tinta... sem excesso de tinta... e você vem aqui... contornando... esfumaça bem... pra não ficar aquela tinta parada... pesada... aqui a gente só vai dar uma profundidade... você não vai esfumaçar... ela só está aqui há um dia e meio... estou considerando o autorismo... como uma nova forma de carreira... olha... eu falei com ela cinco minutos ontem... e não parei de beber... veja então... não deixe ela mexer com a sua cabeça... e minha cabeça ia su... vendo? a gente vem contornando bem aqui embaixo ó... sombriando... e... esfumaça essa tinta... a gente pode fazer um lado mais... com mais sombra... tipo assim ó... a gente faz o lado de baixo... com mais sombra... um pouquinho mais de profundidade... tá vendo ó... deixa eu voltar aqui... a gente faz o lado de baixo com um pouco mais de profundidade... e o lado de cima a gente só contorna... só faz um contorno aqui ó... ó... só um contorno... limpa bem... tira bem o excesso... e ó... só contorno... ó... aqui em cima também ó... a gente bem vai contornar... ó... tira bem o excesso da tinta... e dá uma esfumaçada aqui... ó... tira bem o excesso da tinta... e dá uma esfumaçada aqui... ó... pronto... ó... agora a gente vai voltar aqui com o púrpura... novamente... nesses cantinhos aqui ó... já deu uma secada... tá vendo ó... você vem com o púrpura... e dá uma reforçada aqui ó... na sombra que você fez... ó... ele já deu uma secadinha... eu vou deixar secar mais um pouco agora a parte do meio... para a gente poder... vir para a parte de baixo... agora aqui nessa parte de baixo... eu vou usar... deixa eu ver que cor que eu vou pôr aqui... vou pôr o berinjela mesmo... o berinjela você toma muito cuidado tá gente... porque o berinjela ele é... uma cor bem escura... vai pegar bem pouca tinta... bem pouca tinta... e a tinta no pincel... eu vou fazer só essa parte do meio... e vou indo para as outras partes... para não ficar muito comprida essa live... para não ficar cansativo... certo? mas você precisa dar essa profundidade aqui... então você vai voltar com o berinjela ó... fazendo toda a sombra nele todinho... vamos para outra parte... que eu vou dar mais uma clareada aqui... para a gente poder passar para a parte do vidro... então... se der tempo... se não ficar muito comprido... a gente volta... trabalhando as outras áreas... tá? mesmo porque para a tinta pegar... ela precisa secar né... senão não vai... então... essa parte aqui agora... você pode fazer... ou a mão livre... sem o extenso... ou com o extenso... então você vai fazer o que? eu estou pegando o cinza claro agora... ó... e vou... dar uma iluminada... dos dois lados... mas só aqui do lado de fora... ó... tá vendo? só do lado de fora... e vem esfumaçando a tinta... para não ficar parada... vou subir... meu extenso novamente... e vou fazer a parte de cima... aqui novamente ó... com o cinza claro... pode ser toda a parte de cima... tá vendo? toda a parte de cima... vou voltar aqui também... como que a gente vai trabalhar agora? você vai fazer... a parte de cima... ó... a parte de baixo... deixando... ficando meio sombriadinho o meio... o meio... e... aquela... negocinho para segurar né? vamos falar assim... tá vendo? para trazer ele para frente... vamos fazer lá as folhinhas... o que eu fiz de diferente aqui... que eu falei para vocês... lá no começo... é que essa parte... então gente... eu parei nessa parte... aí o que eu fiz aqui... vou voltar aqui um pouquinho... tá? eu vim com o branco... e eu vim dando uma iluminada... um pouquinho mais... nessas partes aqui ó... tá vendo? não vim até o final... aqui ó... só um toquezinho... só um brilhozinho né? aqui ó... tá? iluminei ali... depois... eu iluminei aqui... em cima... aqui na bolinha... bem aqui no meio... não peguei as pontas... só no meio... e aqui também... ok? e agora... o que que eu vou fazer? eu vou voltar com o preto... retoquei com berinjela... lembra que a gente fez com berinjela? então retoquei com berinjela... bem pouquinho a tinta... eu tô retocando aqui as... beiradinhas de preto... pra não ficar aquelas... falhas né? aquelas regiões falhadas... fechadas... fica feio né? como eu falei no vídeo... artesanato é artesanato... você vai precisar... conforme vai secando... você volta retocando... a pintura em tecido... ela é assim mesmo... conforme a tinta vai secando... ela vai... sumindo né? deixa eu aproximar mais aqui... pra vocês... aqui ó... conforme a tinta vai... secando... ela vai... sumindo... então você esfumaça... a gente pode fazer... tá bem legal aqui... com esse mesmo pincelzinho... a gente pode fazer um risquinho aqui em volta... de branco ó... bem entre a borda... e dentro... do estêncil... tira o excesso da tinta ó... ele vem riscando aqui dentro ó... tô fazendo com o pincel... mas você pode fazer com o... com o pincel filete... tira bem o excesso da tinta ó... ó... tá vendo? não é na ponta... é entre a beirada... e o lado de dentro... tá vendo ó... vai precisar retocar... depois você vem e retoca... tá... tá... depois... mas com o cinza claro... certo? vamos voltar aqui... então vamos voltar agora para... o nosso extenso né... então nós vamos marcar aqui o vidro... eu já fiz uma primeira marcação... lembra? no começo? então... o que que a gente vai fazer agora... eu vou vir... com as minhas bolinhas... eu já fiz uma primeira marcação... ali já tem uma marcação aqui do vidro... então eu consigo saber... onde que eu vou encaixar essas minhas bolinhas... vou começar com as primeiras... aqui de cima ó... essas bolinhas... você pode fazer ela... aleatória... todas coloridas... porque não é para encaixar... para você fazer luz e sombra... elas são separadas mesmo... né... então você pode fazer aí... uns tons... aleatório... né... umas... bolinhas aí... todas... coloridas... eu vou pegar até um pincel menor... porque elas são pequenas né... então você pode estar fazendo elas... bem coloridas ó... tá vendo... tá vendo... de preferência... para as cores base... as cores do fundo... serem cores escuras... tá... porque as cores escuras... você consegue voltar melhor... iluminando elas... do que uma cor... já clara... e você clarear mais ainda ela... né... ó... a gente vai fazer essas... as bolinhas bem... coloridas... que é assim... se você não colorir ela agora... com a base escura... depois você vai ter que voltar... trabalhando sombra... e luz... então eu acho... na minha opinião... mais fácil... a gente já trabalhar... com a base escura... e depois a gente vem... só iluminando... de qualquer uma das duas maneiras... não tem jeito... né... a gente vai ter que trabalhar... todos os tons... então essa é a primeira parte... aí a gente vai subir o estêncil... ó... vai encaixar a segunda parte... ela tem... tá... ela tem... o registro... o estêncil... então fica fácil... pra você conseguir visualizar... tá... ó... fica fácil pra você conseguir visualizar... e encaixar... e aí você vai usar... da sua imaginação aí... né... você vai colorindo... ó... tá vendo... é bom pegar ela com o tom... com a tinta já... ainda molhada... né... que você consegue... tá vendo... ó... ombriar... tá vendo... se ele encaixar muito certinho... certinho... você... encaixa aí... também... e... 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 horas... e... năm... e... Tô pintando aqui Tô vendo as cores aqui As cores que eu tô usando, gente Eu tô usando tudo colorido É menta Tudo colorido, né? Tá vendo? Jogar agora um Amarelinho bem clarinho Amarelo ouro As bolinhas estão começando a se encaixar Deixa eu ver que outra cor que eu vou usar aqui Um azul claro Vou usar azul claro aqui pra fazer o resto Já fiz a primeira parte Agora eu vou subir a terceira parte E encaixar aqui, ó Essa parte que nós estamos encaixando aqui A gente vai fazer ele mais escuro Tô pegando aqui um jacarandá Mas aí vocês usam as cores Que vocês quiserem Tá? Ó Tô usando aqui o jacarandá Mas você pode usar um preto Eu vou, inclusive Eu vou sombrear um pouquinho com o preto Aliás, vou passar o berinjela Vamos ver o que vai dar Vou aproveitar essas partezinhas aqui embaixo E a gente vai fazer uma sombra agora, né? Agora a gente vai trocar o pincel Certo? E a gente vai fazer uma sombra aí Então primeiro nós vamos começar a fazer as sombras Com os tons mais escuros Aqui agora, gente Vai ser bem trabalhoso Bastante paciência Então eu vou fazer uma parte Certo? Pra vocês entenderem como que é E depois vocês Eu vou desligar a câmera Vou fazer aqui Ó, eu tô retocando Esse aqui é o vermelho vivo, certo? Tô retocando o primeiro vermelho vivo, ó Porque aqui vai ter que ser um por um Então eu não vou fazer tudo Porque senão nós vamos tomar muito tempo, né? Ficar muito tempo aqui em cima do Do desenho aqui Então, ó, com o púrpura, ó Você vai fazer uma sombra aqui embaixo, ó Tá vendo? Todos os encaixes Entre uma e outra Você vai vir com um tom mais escuro Do que você usou E vai vindo o sombriando Porque a intenção aqui é a gente dar profundidade Pra essas bolinhas Pra elas não ficarem Se você ver que você tá com um tom que dá pra você usar Que nem aqui, ó A gente já dá pra aproveitar e usar ela aqui, ó Eu usei o pink nessa aqui Então dá pra gente aproveitar, ó E já Dar uma sombrinha aqui também Com o púrpura Então se você ver se você tá com um tom próximo Pra você já dar uma sombra Usa o próprio tom Da balinha pra você dar profundidade nela Vamos pegar esses tons de azul aqui Vou começar com o mais claro Que eu usei Ó, vou vir retocando o mais claro Vou retocar o outro, ó Preenchendo todos os espaços Que ficaram Pra fora Vou completar Esse azulzinho aqui Ó E aí, gente O que que você vai fazer? Você vai trabalhando Sombra e luz Sombra e luz Então o que que acontece? O que tá por baixo Você vai dar profundidade O que tá por cima Você vai dar luz Entendeu? Que nem aqui, por exemplo, ó Essa balinha aqui Ela tá por debaixo da amarela E por debaixo desse azul turquesa Então Você vai vir dando a profundidade, ó Do lado de cima Esquerdo E do lado direito Porque ela também está debaixo da verde Deu pra entender, ó Deu pra entender, ó Tá vendo, ó Tô dando a profundidade Debaixo das duas Eu posso aproveitar esse azul Que eu tô aqui Que é o azul Cobalto Essa aqui, ó Ela também está por baixo Então também é um tom de azul Que dá pra eu aproveitar, ó Tá vendo? É um tom de azul Que dá pra eu aproveitar também Então é uma questão de você observar Então aqui tá por debaixo Você dá a sombra E aqui tá por cima Você vem dando a luz Eu vou fazer um exemplo aqui De luz agora Fiz a sombra Agora vou vir com a luz Vou fazer Como eu tô com o pincel sujo De azul Eu vou só pegar o branco E aí, ó A gente vem aqui, ó Separando, ó Tá vendo? A gente vai começar a dar Luz pra ela Então você deu uma profundidade Agora você vai dar a luz Aqui ela tem a sombra Então você vai preservar essa sombra Vai vir bem aqui na beiradinha, ó E separar E deixa ao meio Pra também preservar A sombra Você não vai preencher O seu docinho inteiro Você vai preservar aí Luz e sombra Aqui nos tons de vermelho Eu não vou usar o fluorescente Mas eu vou usar o rosa bebê Pra gente iluminar eles mais Então, ó Aqui embaixo tá a sombra Aqui em cima vai ficar a luz, ó Tá vendo? As balinhas que são os tons próximos Você pode usar o rosa bebê Pra você Tá iluminando, ó Então presta bem atenção Nessa parte Tá vendo, ó Porque depois Que ele secar Que nem aqui, ó Essa tá por cima Por cima dessa Tá por cima de todas Certo? Então o que que a gente vai fazer, ó Você vai iluminar ela Indo pro centro Deixando a beirada Só pra dar uma iluminada Depois que ela secar Você vem só no meio E ilumina um pouco mais Só no meio Então você observa Quando eu terminar Minhas As minhas aqui, né Você observa Onde que eu coloquei a luz Onde que eu coloquei a sombra Vocês viram que primeiro Eu preenchi Correto? Primeiro eu preenchi Todo o fundo Aí agora Eu estou voltando Dando luz e sombra A gente pode vir aqui, ó Aqui embaixo Com o rústico E a gente pode dar uma Preenchida nesse fundo Ou você pode aumentar A quantidade de bolinhas Ou você pode preencher o fundo Pra dar mais profundidade, né Lógico Ó Você vem, ó Preenchendo todo o fundo Aqui, ó Preencha aqui Entre as bolinhas Você pode meio que fazer Uma bolinha aqui, ó Tá vendo? Vem preencher Vem preencher Que é o mesmo tom que eu Próximo, né Não é o mesmo tom Próximo do que eu usei Aqui em cima As vezes eu passo a unha assim, ó Dá certo Quando eu vou com a tinta Onde não deve Feito isso O que você vai fazer? Preencher o fundo, né Vem com o branco E desenha Com o próprio pincelzinho aqui, ó Que você já tá com esse marrom Você desenha Ó Você faz mais umas bolinhas aqui, ó Bem aqui embaixo Tá vendo? Aqui, ó Você vai precisar Separar Você separa mais Algumas bolinhas aqui embaixo Então, gente Eu vou fazer a luz e a sombra De todas as minhas bolinhas Quando faltar só o brilho Delas individualmente Aí eu volto E a gente faz junto Beleza? Bom, gente Já fiz Todas as bolinhas Elas ficaram assim Do jeito que vocês Estão vendo aqui agora Certo? Então, vamos fazer O nosso vidro agora, né Fazer o nosso vidro O nosso vidro Eu vou vir Com o cinza claro Vou pegar um Pincel médio Vou vir com o cinza claro E vou dar um fundo, ó Acertar aqui Aqui atrás Das minhas bolinhas Estão vendo, ó Tô dando um fundo Aqui atrás Delas Pode pintar Cinza claro Não é o cinza escuro Você vem preenchendo Aqui o meio Sem excesso de tinta Quando chegar Aqui na parte De cima Se você puder Pegar um pincel Maior ainda Você pega Porque esse cinza claro Aqui ele tem que Ficar bem ralinho Não é pra ficar Nada forte, não Bem ralinho E agora Você vai vir Com o cinza lunar Cinza lunar A gente vai vir Só aqui A gente vai vir Fazendo um risquinho De leve, ó Só aqui, ó O contorno Aqui do seu pote E a lateral Você pode escurecer Só um pouco Ó Viu? Ele vai ficar Assim Vai dar um pouquinho Mais de Profundidade Vamos fazer a tampa A tampa A gente usou Vermelho vivo A tampa A gente vai fazer A tampa Da mesma cor Que a gente fez Aqui Eu vou pegar Um extenso Aqui, ó Pra colocar Aqui de baixo Ó A gente vai usar Pra fazer Essa tampa Da mesma cor Que a gente fez Aqui embaixo Então a gente vai ter Uma luz Eu vou colocar O flamingo Onde Vai ser a luz Que eu vou fazer Ela aqui No meio Depois Eu vou vir Com o vermelho Vivo Não precisa Ir até o final Tá? E agora A gente vem Com o púrpura Vou dar só Uma levantadinha Aqui, ó E vou juntar Essas duas Extremidades E a gente vem Com o púrpura E vem fazendo A primeira sombra Aqui Vou tirar o estêncil E vamos trabalhar Agora A mão livre Né? Então a gente Já trabalhou A primeira sombra E a gente vai Continuar Aqui Com O púrpura Então a gente vai Dividir A tampinha Aqui, ó A sombra Ela vai ser Para o lado De cima Tá? Ó Sombra Para cima Para dividir A parte De baixo Da tampinha Vamos emendar Aqui, né? Já aqui Dá uma borradinha E a gente Já pode vir Com berinjela Com muito cuidado Tá? Com muito cuidado Você vem com berinjela Agora E vem dando Um pouco mais De profundidade Muito cuidado Porque o berinjela Ele é um tom Bem escuro Então você vem, ó Depois que você Descarregar A tinta Você dá uma Puxadinha Sabe? Assim, ó Uma esticadinha Mesma coisa Aqui, ó Do lado De cá Ó E você Vem esticando Então E agora, gente, nós vamos pegar o preto Com muito cuidado Muito cuidado agora A gente vai intensificar um pouco Essa transparência do vidro Então com o preto, ó, você vai vir aqui embaixo Bem de leve E vai trazer um pouco mais De sombra Para o canto do vidro Com o preto Então você pega bem pouquinho a tinta Tira bem o excesso E quando você começa aqui embaixo Na lateral Desce um pouco Se você quiser Você pode pegar até o pituar Para você vir fazendo essa parte aqui Mas eu acho melhor Prefiro que faça com o preto Com um pincelzinho chato Tá vendo? Assim você consegue Controlar melhor Então, ó Começa aqui embaixo E vem descendo Fumaça Pode até espalhar esse preto Aqui embaixo E vem descendo E vem descendo Não precisa nem do stencil Você só vem limpando o pincel aqui, ó Com o preto Viu? Só vem limpando ele, só Limpou? Maravilha Vou limpar meu pincel Bem limpinho agora E a gente vai fazer o que? O brilho Né? Fica bonito Aqui a gente tá usando tons de vermelho Fica bonito você usar O vermelho florescente Né? Fica bem bonito Mas eu vou usar o rosa mesmo Que é o rosa bebê Então a gente vai vir aqui, ó Separar a parte superior Lembrando que eu não estou usando diluente Então, assim, até o final Você risca Tá vendo, ó Você vem riscando A gente vai separar aqui Tira bem o excesso Ó Só aqui nas divisões Vai marcar mais Como eu falei Você também pode fazer isso com O vermelho florescente Mas não é isso que eu quero Quero que ele fique mais clarinho mesmo Ó Bem aqui em cima na borda Depois do outro lado Na outra borda A gente precisa fazer aqui, ó Essa parte de cima também Vão ver a esfumação Agora a gente está trazendo a luz Para dar mais profundidade Aqui no meio, ó Esfumaça bem Para não marcar Né? Ó, desce um pouquinho Aqui embaixo também Aqui do lado de cá E aqui em cima também Lá na borda Lá na borda E agora com muito cuidado Ele tem o brilho Do vidro Né? Esse extenso ele tem aqui embaixo Ó, o brilho do vidro Tá vendo? Aqui, ó Que essa parte de baixo Aqui, ó Ele tem o brilho Do vidro Então a gente vai fazer agora Com muito cuidado Para não ficar aquela coisa Carregada, né? Então, ó A gente vai encaixar Ele tem o registro dele Você consegue visualizar Vou pegar um pincelzinho Hidratado E a gente vai começar A fazer o brilho dele aqui Sem muita carga de tinta Tá? Ó, encaixa Bem encaixadinho Tem essa parte aqui em cima, ó E a gente vem, ó Esfumaçando, ó Tá vendo? Sem muita carga de tinta Tá? Tem que ficar uma coisa bem leve Transpassando Tá vendo? Tá começando a dar o brilho dele Depois que ele secar Você espera secar totalmente Isso aqui E depois que secar novamente Você vem e volta Fazendo todo esse brilho aqui Porque agora o que vai acontecer? Ele vai secar Ele vai mesclar com a tinta de baixo, né? Então ele vai sumir E aí é só você Vim preenchendo novamente Então a parte do doce Minhas queridas É isso aqui Comecei com a live Comecei com a live E aí acabou Toda hora caindo Então eu optei por Desligar e gravar Que eu acho que era melhor, né? Eu vou afastar aqui Pra vocês verem o resto do Projetinho que eu fiz É um pano de prato Esse aqui também é lançamento Da Da Mega Fiz aqui os docinhos Aqui embaixo, né? O brigadeiro Agora eu vou retocar o brigadeiro Vou pôr esse cajuzinho Aqui em cima também Eu tô vendo se eu vou escrever O nome da minha filha aqui Provavelmente eu vou escrever Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixo de deixar o seu joinha Tá? Lembrando aqui Que as bolinhas aqui, gente Depois você vai voltando Tá? Conforme a tinta vai secando Você vai voltando Só com a luz Só com a luz Bem pouquinho a tinta no pincel Você vai voltando E vai dando umas retocadas Bem pouca tinta no pincel Não precisa ser muito Então antes de você fazer o brilho Você espera secar Todas essas docinhas, né? Que tá aqui Secar bem sequinho Pra você poder voltar E dando luz Pra essas bolinhas Elas Vem bem pra frente, né? Bem pouquinho a tinta, ó Você vem Dando luz pra elas Observa, tá? A posição da sua luz A minha luz Ela tá pro lado esquerdo E a sombra Pro lado direito Então Você tem que observar Só isso Ok? Então, meninas Mais uma vez Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Não esquece De deixar o seu joinha Se inscrever no meu canal Isso ajuda bastante Aí o canal a crescer E muito obrigada Fiquem com Deus Curtam minha página Me sigam aí no Instagram Instagram CCR Artesanato Beijo, meninas Mais uma vez Obrigada Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau